Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um Sarau Brasil Atual. Locutor aqui de sempre, o Sérgio Lima, chamando aqui duas convidadas especiais que vocês vão ver ao longo do programa. Muito queridas, muito legais de conversar. Virginia Rosa, dá um salve aí para o nosso amigo espectador do YouTube e quem ouve da Rádio Brasil Atual, Virginia. Olá, tudo bem com vocês, ouvintes, telespectadores da Rádio Atual, não é? Brasil Atual. Brasil Atual, é um prazer estar aqui pela primeira vez com o Sérgio Lima, nesse programa, e encontrando uma velha companheira de palcos, que é a Rizy Gordon, fiquei muito feliz. Acho que vai ser um papo agradável, falando um pouco da carreira, falando de música e de outras coisas interessantes também. Boa noite. E a Rizy Gordon, como vai, Rizy, com uma das coisas? Boa noite. Feliz, não é? De mais um espaço aqui para a gente, para a Tisa, um encontro, não é? E esse espaço tão importante para a gente, não é? Que é o Brasil Atual, assim, eu sou fã. Sempre dando esse apoio, não é? E promovendo esse encontro com a Virginia, querida, resistente, não é? De muito tempo, a gente está aí, não é? A gente não desiste. É isso aí, um prazer, Sérgio. Muito feliz com a convite. É um prazer nosso de recebê-la. Fala um pouco, Rizy, como é que estão aí os últimos trabalhos, como é que está a sua carreira? Então, eu estou preparando um trabalho, sabe aquelas coisas burocráticas, esperando autorizações de músicas, não é? Porque são regravações. Então, eu estou aguardando. Enquanto eu aguardo, eu faço um show, não é? Chamado Rainhas. E eu me divirto muito com esse show. Eu adoro fazer, não é? Porque é gostoso. Acaba sendo... É uma grande responsabilidade, mas acaba sendo um prazer, porque cantar... É um prazer e uma... E eu me sinto, não é? Naquela... Muito motivada a fazer, porque eu reverencio as cantoras que abriram os caminhos para a gente, não é? Além da gente também já ter um tempinho, não é, Virginia? Aí no trabalho, mas elas que abriram num momento... Imagina, década de 50, 60, não é? Está ali do lado, impor, não é? O trabalho da mulher. Então, é esse trabalho. Rainhas da música. Dona Ivone Lara, Dolores Duran, Nina Simone. Eu me divirto. Inclusive, Virginia, você está convidada, viu? Por favor. E onde quer que aconteça? Por favor, apareça. E onde quer que aconteça? Ó, agora... Esse agora a gente já fechou uma participação, que agora dia 20 de novembro eu estou no Blue Note. Mas nos próximos eu vou te mandar um convidinho, viu? Por favor. Para a gente se organizar, eu adoraria. Faz tempo que a gente não está no palco juntas. E pelo que você descreveu desse show, homenagem, é muito importante, não é? Exatamente. O novo trabalho ainda está um pouquinho surpresa, mas eu vou revelando aos poucos. E, claro, em primeira mão para o Brasil atual, eu mando. Eu vou mandar, vou mandar. A gente adora furo musical aqui. Sim, eu tenho que fazer um pouquinho de suspeito. Não estou em lugar nenhum e mostro aqui para nós, aqui da Brasileira Torre. A gente fica muito feliz de propiciar esse espaço, de vocês também mostrarem. Mas é interessante isso que você está falando, porque a mulher brasileira sempre foi muito forte na nossa música. Diga-te, o Dia do Compositor no Brasil é uma homenagem a uma compositora mulher brasileira. Foi proclamada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, mas demonstrando isso, a importância da mulher na música. Na música, é. Nossa. Exatamente isso. E é isso que você falou também, essas divas que você foi falando. Exatamente. Algumas, viu? Olha, está gostoso, é gostoso. Porque eu adoro fazer e vejo que também, sabe? Fica todo mundo envolvido. É um show que fica todo mundo envolvido, termina assim, sabe? É maravilhoso mesmo. Que bom fazer, viu? Tive essa ideia, fui fazendo. Ele foi. Sabe a ideia que vai crescendo naturalmente, né? E está rolando. Muito bom. E é uma ótima ideia, Izzy, né? Tanto que o Brasil é conhecido, né? O Brasil é o país das cantoras, né? Tem intérpretes homens também, obviamente, mas a predominância é o canto feminino, né? Sim. E é uma área dominada por mulheres, mas eu acho que hoje em dia também está sendo divulgado e conhecido outras pioneiras, né? Em áreas como composição, ou estilos musicais como choro, sabe? Sim, exatamente. É um momento, acho que assim, muito rico da gente, de tomada de consciência, de valorizar pessoas que ficaram à margem, na história. Exatamente, exatamente. Da cultura, da música brasileira, né? Então, as mulheres têm uma presença muito forte. Isso é legal de ver, né? É exatamente isso mesmo. Essa coisa que você falou que a gente vai descobrindo, aí você lembra uma Giovana que está ali faz tempo, sabe? Nossa, olha que universo. Muito rico, né? Então, esse show tem vida muito longa, Izzy. É, é. É até assim, olha, o que eu vou ler? Eu fico até em cada lugar que eu faço, eu falo, esse aqui eu vou levar isso, esse aqui eu vou levar isso. Porque se for tudo, nunca... É muito rico, é rico, né? É muito rico, sim. Uma fonte inesgotável, né? É, é, exatamente. Quer mostrar alguma dessas canções aí específicas, Izzy, que você preparou? Olha, eu sou suspeita, mas eu sou fã, é minha tia, é nossa tia, eu costumo dizer que é minha tia, mas nossa tia, Dolores Duran. Na verdade, nesse show eu falo do lado B dela, claro que ela é muito conhecida pelas composições e tal, mas ela foi intérprete, cantou muito, né? Muito, se apresentou muito, até fora do Brasil. E tem uma música que ela canta aqui o... Nossa, meu Deus do céu! O Branco! Ela recebeu um presente, né? De um compositor, porque ela recebia a... Eu vou falando, daqui a pouco vem naturalmente, vem o novo. Ela recebia um racismo, né? Onde ela se apresentava, lá no Rio. E ela sofria esse racismo, e todo dia é esse distinto, tanto que a música chama a banca do distinto, né? Do Billy Blanco, Billy Blanco. E ela recebia, ela sofria esse racismo, mas ele estava todos os dias. E chamava, gritava, olha essa negrinha, vem cantar. Tinha dias que ela até cantava de costas para ele. Ela falou, vou virar de costas e vou cumprir aí meu... Aí virava para um outro cliente que estava assistindo. E o Billy Blanco fez essa música, que é a banca do distinto. Então, nesse show, eu canto essa música, né? E é a... Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta força e doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esparra na gente, a vida estanca. O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o tonto no alto e retira a escada. Mas fica por perto, esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, o maior é o tombo do coco, afinal. Todo mundo é igual quando o tombo termina com terra por cima e na horizontal. Eu me empolguei e cantei ela inteira. Mas é isso, é muito bom. Ele era todo... Não carregava embrulho. O garçom ia atrás, ele pedia uns sanduíches no final da noite. Olha, mas... Que coisa, né? Eu não entendi bem. A música foi... Feita pra essa pessoa que gritava, chegava no lugar onde ela se apresentava. era um cliente que assistia ela todos os dias, gostava de ouvir ela cantar, mas ficava, falava, chamava ela. A Sofia Racismo, né? Nem gosto de repetir, né? Mas Sofia Racismo, ele falava, ele gritava, coisas altas, sim. Mas todo dia ele estava lá pra assistir ela. Pois é. E a gente vai caminhando, né? Porque hoje em dia ele seria retirado do recinto. Exatamente, exatamente. E para o homem também. O homem é preso, pois é. Por isso que eu falo que hoje a gente tem que cantar, né? Cantar, cantá-las, né? Porque, olha, que abriu caminho. Elas abriram caminhos, né? Caminhos difíceis, né? Exato. Quebrando preconceitos a duras penas, né? Eu diria. E que bom que a gente está numa época de uma abertura, às vezes até forçosamente mais tarde. É, que linda que sim, né? Isso é bom. Que interessante. Eu não sabia dessa história, Izzy. Ah, exato. É impressionante, né? Ele gostava de ouvi-la, mas tinha esse preconceito, ele atuava como um racista, mas ele gostava. Se ele deixasse só se levar pelo que ela oferecia como artista, independente da cor, do estilo dela, do corpo, do cabelo, ele ouviria isso que bateria no coração dele. E isso poderia até ser ultrapassado, esse racismo dele. Mas aposto também que tomava umas biritas, né? Eu não estou querendo explicar. Aí que revela, né? A pessoa, né? É, mas forte e começa a ofender. Ele vai ver que era cliente antigo, pagava bem, dava gorjeta, as pessoas ficavam refém dessa situação, constrangedora para a cantora, né? Exatamente. E aceitar o talento, né? E ela encantava em vários idiomas, né? Então, às vezes, tem que diminuir. É triste falar isso, mas é. Eu preciso diminuir um pouco. Ela não pode estar ali reinando, né? Eu preciso diminuir. Eu preciso... Da forma dele, que ele acha que ele diminuía, né? Sim, sim. A gente é um orgulho, né? É uma afronta, né? É uma afronta. Como uma negra tem todo esse talento, tem todo esse talento. Exatamente. Ainda bem que as coisas estão mudando, isso. Exato. Esse é um dos exemplos, né? Das músicas. Me permita-se esclarecer, Izzy Gordon, né? As pessoas nem todas sabem, né? Que você é sobrinha da Dolores Duran, né? E você citou o Billy Blanco. Aí eu não entendo... Se você puder esclarecer mais, né? Sim, sim. Era o Billy Blanco que fazia esse racismo, é isso? É, ele viu... O Billy, ele estava ali, acompanhava, estava assistindo, e ele viu ela sofrer. Ele via, né? Ela sofrer esse racismo. E um dia ele chegou, ela chegou e falou, tô com uma música aqui, ó, pra você apresentar já pra esse distinto cavaleiro. Vai cantar ali pra... Vamos devolver nessa moeda, né? Porque ela voltava, tinha que voltar e trabalhar, pra se apresentar, né? Era o trabalho, né? E aí ele falou, vamos dar esse troco. Então ele fez pra ela cantar pra esse... Tanto que a música chama A Banca do Distinto, né? Entre aspas. Que legal, né? Ele fez pra ela cantar. É a intérprete de Dolores, é. É só do Billy Blanco, achei que se tua mãe, se tua tia tivesse se envolvido também na composição. Exato. Depois a... É, depois a Elis Regina também gravou, muita gente gravou essa música, né? Ele fez com, assim, como sendo solidário a ela, né? Exatamente. Pra ela dar uma resposta de um jeito muito ali luva de pelica pra esse cliente, né? Não, e dizem que ele até aplaudia no final. Porque acho que ela devia interpretar tão bem, mandava tão bem. Ele aplaudia. Olha, é uma... Então, mas você vê que é um trajetório, né? Ele vivia numa briga constante, porque gostava muito dela e, ao mesmo tempo, agredia. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes as pessoas, elas são motivadoras da arte, né? E acho que isso é muito interessante, né? De alguma forma, né? É, a gente reverter, né? Tudo, né? Isso. Transformando isso em canção, em música, ficando, como eu diria, eterno, né? Porque é uma canção que eu já tinha ouvido mesmo a Elis Regina cantar, outras pessoas também, mas não sabia desse detalhe aí que você trouxe, que engrandece muito, né? Começou com a Donor, isso é. E serve também para essa questão que você estava falando, assim como a gente evoluiu, né? Então, uma coisa que o cara explicitava de um jeito absolutamente absurdo, hoje já vira cadeia, né? Graças a Deus. Exatamente, é. Então, acho que o nosso país tem suas contradições, seus problemas, suas desigualdades, né? Mas ele está avançando, né? Como uma demografia, né? É, fazendo valer as leis, né? Usando, a gente vai, né? A gente vai caminhando. É bem melhor ainda, né? Ainda é. É extremamente importante. Eu me sinto privilegiado ainda, é. E como comunicador social, eu gosto muito de falar disso, né? Para que as pessoas entendam, né? E já existiu um momento em que isso não era crime, né? Então, jovens que estão nos ouvindo, né? Poderem entender, né? Que o mundo já foi mais absurdo, e o nosso país também, né? A gente estava falando de mulher, né? Teve um tempo, né? A Constituição permitia o marido matar a mulher e não ser punido por questão da honra. Olha que absurdo. O Jorge Amado mostrou muito isso nos seus livros, né? Gabriela, né? Claro que a Nella conta exatamente uma situação semelhante a essa, né? E em outros livros dele também fala, né? E hoje é absurdo a gente imaginar que isso acontecia, mas aconteceu no nosso país até bem pouco tempo atrás, né? Sim, sim. É sério, porque eu estava falando isso e muitas mulheres ainda sofrem isso nos próprios lares, né? Ainda tem, né? Uma coisa ainda, né? Uma coisa externa é uma história, uma coisa externa é uma história e internamente ainda tem muitos casos, né? Então... Mas é importante a gente falar que hoje, né? Nosso país protege as mulheres. Então busque, né? Às vezes, né? Racismo, agressão no seu lar, busque ajuda. Existem instituições e organismos sociais que permitem a defesa da mulher. Essa coisa tão importante, né? A gente... Se os homens resolverem querer ter filhos, não vão conseguir, mas vocês conseguem. É verdade. Eu acho que... É verdade, sim. Você sabe, eu sou filatra, né? Estou entendendo homens, né? E alguns são machistas, são misóginos. Eu sempre caracterizo... Dou esse exemplo, né? Cara, a mulher tem que ser louvada, tem que ser, como eu diria, sagrada, exatamente por isso. Se elas quiserem, elas não vão produzir para a gente, não. Eu mostro em relação a esse lado masculino, né? Sim, sim. Fala, sim. A vida em si não existiria, né? Sem ter a mulher, né? Ela que gera, ela que dá a vida. Agora, a gente avança, mas, como eu disse, avança a duras penas, né? Porque até todo mundo, até a própria mulher ter consciência dos seus direitos, que ela não deve se submeter a situações, né? Humilhantes, de agressão. Às vezes, nem ela sabe, dependendo da... Exatamente. ...do que chega até ela. Ela não sabe que tem essas instituições que podem apoiá-la. Então, é assim, é meio contraditório também, Sérgio, porque, naquele tempo, tinha o aval das leis, o marido punir a mulher. Mas, hoje em dia, até com as próprias leis... Ainda é. ...o feminicídio, ele aumenta a cada dia, né? As mulheres são muito agredidas ainda, hoje, e de um jeito muito agressivo, porque me leva a pensar e refletir, que é assim, como a gente tem mais informação, eu digo a gente, nós mulheres. Então, nós vamos tendo consciência dos nossos direitos e onde a gente pode procurar ajuda, né? Então, esse homem, de um lado, me parece, tem uma parte que procura esclarecimento até para se tratar de todo esse preconceito, ou essa... Sim, isso é importante, muito importante. Mas é difícil para ele também encarar essa mulher com essa autonomia que ela tem hoje. Exatamente. Ela vai, ela trabalha, ela faz a sua história, ela separa, muitas vezes ela fica com os filhos e ela dá conta do recado, ela vai atrás de cargos que eram destinados só aos homens. Então, tem um avanço muito grande. Eu acho assim, no fundo, o ser humano, ele tem uma resistência muito grande à mudança, Sérgio. Exatamente. Psiquiatra deve analisar melhor. Então, ele resiste. Mas, se a gente não desiste da pressão, vai acontecendo através, vamos dizer, da dor. Então, muitas pessoas são sacrificadas, mas as leis são aprovadas, são mudadas, mulheres sobrevivem, vão para as redes sociais e declaram, e divulgam a sua história, sabe? Para dar consciência para outras mulheres. Então, tem os dois caminhos, eu sempre falo, ou pelo amor, ou pela dor. A nossa sociedade, ou o mundo de modo geral, ele tem um lado que está evoluindo, mas tem um lado muito selvagem que está vindo junto, porque ele não vai aceitar a mudança. A mudança... Aquela coisa... É, faz parte da mudança, porque ele dá aquela reação, aquele momento, ele dá aquela reação. Porque, se for ter que falar do racismo, se a gente voltar a falar do racismo, hoje em dia, os pretos estão conseguindo muito mais espaço, e espaço não só nas artes, de modo geral, mas em todas as áreas profissionais. E nós estamos, assim, perto do mês da consciência, estamos no mês da consciência negra, é bom que a gente tenha essa consciência como sociedade, e nós, pretos, também saber que a gente tem esse lugar. Tem esse lugar. É, lembrar. Mas, às vezes, é isso que eu estou te falando, o próprio preto, às vezes, nem tem consciência de conforme a informação. Não, ainda não tem. É, ainda não tem. Chega nele. Então, ele acha que ele vai ficar nesse lugar, e, às vezes, encontra outras pessoas que acham que o preto é sempre para servir, que não tem capacidade intelectual. Tem essas ideias tão antigas, que ainda tem pessoa que pensa assim. E aí, você vê essas coisas de revolta, quando alguém, um preto tem destaque, é protagonista. Eu sei, eu acredito, eu sou uma pessoa esperançosa. Então, eu acho... Ah, eu também, também, também. O futuro está mudando. Eu acho que o nosso país tem uma série de dificuldades, tem uma série de dificuldades, mas também tem coisas muito valorosas no nosso país. Se a gente olhar recentemente, inclusive, o evento que aconteceu ontem, uma bomba que explodiu lá na Praça dos Três Poderes, em frente de uma delas, um sujeito se autoagrediu lá, explodiu uma bomba na frente do STF, nosso Supremo Tribunal Federal, é a gente parar para pensar, nos Estados Unidos aconteceu, dois anos antes, um movimento semelhante ao que aconteceu no Brasil logo após a eleição aqui para a presidência da República. Lá, eles foram lenientes com o cidadão lá, o Trump, que encabeçou o movimento nitidamente, e ele foi candidato de novo. Nosso país, na minha forma de ver, avançou... Eu pensei também a mesma coisa, eu falei, meu Deus! E consegui tornar esse indivíduo, que também encabeçou o movimento aqui no nosso país, inelegível. E eu acho isso muito importante, porque muita gente está falando, o burburinho da anistia, anistia não, senhor. Quem fez crime não pode ser anistiado, porque senão ele repete o crime. Porque na história do Brasil isso já aconteceu. Infelizmente, nosso ex-presidente, Júlio Sereno Kubitschek, deu anistia para os golpistas de 64. Então, não vamos repetir o mesmo erro. Então, estou falando para o nosso ouvinte pensar bem nisso. Então, a anistia não é o caso. Exatamente. O que acontece agora é usando essas coisas para certas coisas que não têm a ver com a atualidade e com o caso. Não tem a ver. A anistia... Exato. Mas a história se repete. Se você não tomar cuidado, você repete ela até aprender. Então, acho que a nossa democracia brasileira, que é uma coisa muito valiosa, a eleição acaba duas, três horas depois e você já tem o resultado. Isso é um avanço da tecnologia no nosso país, que você chega lá, olha para os Estados Unidos e você não vê a mesma coisa. Tem uma eleição meio esquisita que tem delegado, que tem não sei o quê. Eles dizem que isso é democrático. Na minha forma de ver, democracia é isso que a gente tem no nosso país. E temos que valorizar e as instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal, na minha forma de ver, tem feito a risca a nossa Constituição para defender a nossa democracia. A gente tem que agradecer tem que agradecer ao Supremo a eleição ser transparente, a eleição ser absolutamente e a gente não ter tido um golpe. Porque houve uma tentativa. Não aconteceu, acho que graças a isso que eu estava falando antes. desculpa aí o que eu ia dizer, é que a gente mobilizou muito. Não, essas coisas são importantíssimas para a gente, para a gente, em geral. Depois da dele, a gente fez a declaração do cara que se suicidou, que explodiu, a ideia dele era entrar no STF e matar o ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma coisa absurda. Quer dizer, é uma intolerância e uma agressividade que não é mais compatível com a democracia. as pessoas têm que entender que os cargos têm que ser preservados. Presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, existe lei no nosso país e espero que ela esteja bem cumprida. Desculpa aí o parêntese, nós estamos falando de mulheres, do racismo, mas isso é muito importante. Acho que a gente tem que amar a nossa democracia e cuidar dela. Porque se nós estamos aqui podendo falar, conversar sobre o assunto, se deve a esse, tudo isso que aconteceu, essa abertura, e essa defesa das instituições. Mas vamos cantar? Você deve ter preparado alguma coisa para nós. Eu? Se vocês quiserem comentar um pouco. Vamos, Virginia! Eu vou cantar uma música, a gente falou de coisas boas, coisas não tão boas, mas é uma música que me dá muita esperança. Eu já conheci há um tempo, mas eu canto bastante durante a minha homenagem à grande Clara Nunes. Então, vou dar uma palhinha do juízo final. O som há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final, a história do bem e do mal, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Grande Clara Nunes! Nelson Cavaquinho. Então, eu acho linda. Isso aí, grande Nelson Cavaquinho. Maravilhosa, maravilhosa. É, brasileiros, né? Verdade, e ainda atual, né? Sempre. Todas as letras ainda atuais, mas tudo está acontecendo, né? Ainda atual. E as coisas melhoraram, mas ainda... Tem muito a ver o que a gente estava conversando. Pois é. Obrigado por dar continuidade, porque acho que isso é importante, né? A gente viveu uma polarização muito grande, a eleição foi decidida por 2 milhões de votos num país desse tamanho, é muito pouco, né? Mas eu acho importante a gente começar a dialogar e conversar com as pessoas. E dizer que é algo a mais do que direita e esquerda é uma questão especificamente de democracia e antidemocracia, né? E de ditadura militar, e de ditaduras em geral, né? Eu acho que a gente tem que combater e valorizar a nossa democracia, né? E estabelecer um diálogo. Sim, Sérgio. Não, eu acho assim, a polarização, ela acirra as nossas opiniões particulares ou vinculadas a um grupo. e nós somos um país, um país miscigenado, com uma cultura muito diversa, cada estado traz a sua cultura em particular, o seu jeito de falar, a sua gastronomia, as suas tradições. Então, desde que a gente se apegou a algum partido, digamos assim, eu acho particularmente que a gente enfraquece como nação. Porque aí você começa a separar, vai separando, separando, e a gente não vê o todo, que é esse Brasil do jeito que ele é, com essa mistura de cores, de tudo. Então, você achar que as suas ideias é o correto e o outro achar que as ideias dele são corretas e é a verdade, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que está aí a democracia, mas tinha que haver um diálogo, como você falou. Enquanto a gente insistir direita e esquerda, eu acho que vai ficar um Brasil dividido por mais tempo e o que acontece? Quando divide, o povo se divide, as pessoas que estão no poder, eu acho que elas têm mais facilidade em levar a população, sabe? Porque a gente não tem consciência, a gente fica querendo um salvador e nós precisamos ter as nossas opiniões, cada um sabe das suas necessidades particulares, da sua casa, do seu bairro, do seu estado, ter essa consciência, mas quando começa só a dividir e repetir frases ou notícias, fake news, não sei o que lá, que ouviu falar e você se apega a isso, é uma fraqueza de país, sabe? E ver o que está por trás disso, esse medo, esse medo, as pessoas, não é louco, eu fico pensando nos Estados Unidos, o que aconteceu, como ele gerenciou esse país, o que ele pregava e por que ele volta ao poder, essa figura, com essas ideias, não é assim para a gente pensar por que as pessoas optaram por essa figura, ou seja, a direita, a chamada direita, está avançando, o que é isso? O ser humano no século XXI, querendo ideias mais radicais, mais antigas, mais castradoras, eu acho que a gente tem que levar essa reflexão individualmente, o que está passando na cabeça de cada cidadão para ele criar esse medo, então ele está regredindo para coisas mais tacanhas, coisas mais fechadas, a diferença, a diversidade, não tem vez, por que tem tanto medo? Eu sempre jogo essa questão, então você vai se vinculando a movimentos radicais, fundamentalistas, e eu acho que isso vai perdendo, um povo separado ele vai criando bolhas à parte e perde, e a gente fica à mercê de uma política que a gente quer ser conduzido ou quer ser, acha que vão ser os salvadores, essa idolatria que às vezes a gente coloca num possível presidente, num possível deputado, você tem que começar de você essa autonomia como cidadão, sabe? Mas estamos vivendo esse mundo, esse mundo do medo, do medo, tanto que as campanhas é assim, se você votar nesse, você vai perder isso, você vai perder, é uma manipulação, se você não colocar a segurança tal, assim, as propagandas, na sua casa o ladrão vai invadir, é o medo, o consumismo também é feito através do medo, é esse medo que permeia a sociedade, aí a gente vai ficar, ah, não, vão tirar meu dinheiro, vão perder na minha poupança, ah, vão agredir meus filhos, é o medo, isso é uma loucura total. É, exatamente assim, bem complexo, como você está apresentando, porque em meio a fake news, em meio a um discurso que eles vão lá e vão falar, né, conversar mais com aquela, como a gente sempre acaba dizendo, que vai conversar com a base, porque ninguém pensa que o discurso tem que vir na frente, não posicionamento, depois você se apresenta, olha, eu acho isso, eu sou desse partido, eu sou desse, estou desse lado, porque isso, para mim, é melhor, mas em primeiro lugar eu penso nisso, 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 e não, tem duas coisas que são importantes, o ataque não funciona, o ataque falando mal do outro não funciona, a pessoa quer saber o que vai ser amanhã, porque ela precisa comprar o arroz, o feijão, entendeu? E nós, nós que estamos conversando aqui, por mais que a gente aperte o cinto e sofre, a gente não é abatido como as pessoas que estão no meio da rua, essas pessoas que vão para a rua e estão morando na rua, entendeu? Então, é muito complexo, é muito sério isso. Outra coisa, Izzy, que você falou, as pessoas que vão para o poder, a primeira coisa, até eu falo, antes do discurso, é essa intenção de fazer o bem para a nação, para o todo. Tem que ir à frente, tem que ir à frente. À frente, para os necessitados, porque o discurso, você pode falar muito bonito, eu vou criar isso, isso, aquilo, mas na hora que você está no poder, é um sistema que já não funciona muito bem. Você começa a fazer aconchavos para ser aprovada essa lei, aprovada essa aqui, e você vai perdendo essa essência de justiça e de igualdade que te levou ao poder. A gente tem que tomar cuidado com isso. A intenção do discurso tem que estar alinhada ao que você pensa, ao que você fala e o que você faz. Senão, não dá certo. O ser humano, ele se perde se ele não tem essa coerência. Claro que fazer política, ser um político é uma coisa muito densa e complexa, mas se você... Por que eu quero ser presidente? Tem muita injustiça? Onde que eu vou mexer? Você se cercar de um staff que tem essa mesma intenção que você, de fazer o bem para o seu país. Mas, às vezes, esse poder que é tão efêmero que um dia você está aqui e outro dia você cai, às vezes, você é corrompido por isso. E aí vem na frente do seu ego. Então, eu não entendo, por exemplo, um cara fez coisas boas no seu mandato, o outro, que não é do mesmo partido, ele vem e destrói tudo. É. A gente vê aqui em São Paulo, então, o que mais a gente vê? Não, isso. Mas, por exemplo, você tem umas coisas certas, né? Por que não preservar e caminhar a partir dali? Você vê como é outro, é um ego, é uma vaidade que vem na frente. Eu digo até o lado nosso aqui de artista, né? Pois é. O céu, quando começou, era perfeito, equipamento, local, tudo. Aí entra o... Acabou. E quem ganhava isso? O artista e a população. E a população. Porque chegava, né? Chegava e chegava em condições dignas, né, Izzy? Porque tinha uma estrutura, os teatros são maravilhosos. Quando vem uma coisa que trabalha a ponta à cultura, vai desestruturando essas unidades. Exatamente. Não estão tentando voltar agora. Por isso que eu acho que tem que ter a união do povo, não ficar brigando por políticos, sabe? Eu acho. Olha, Sérgio, vocês colocaram a gente, a gente já... Você provoquei. Vamos cantar de novo? Vamos aproveitar o tempo que a gente ainda tem para cantar um pouco? Vamos. Quer cantar? Como diz o ditado popular, quem canta, os mares espantam. Eu estava aqui ouvindo agora, um pouquinho antes da gente estar esperando para a gente entrar aqui, e eu ouvi... Estava procurando umas músicas da Nina Simone, que eu vou fazer uma participação. Nossa, até esqueci a data desse show. Vou fazer um... Mas, por favor, está lá no Instagram, gente. A Ellen Olleria me convidou para um Sesc, e ela está fazendo o Nina Simone, né? um tributo a ela. E eu lembrei, e ela cantou... Olha, Virginia, Solitude. Lembra de Emoções Baratas? Lembro, Izzy. Então, aí, claro, ainda estou relembrando a letra. Estava vendo coisas da Nina, né? E eu peguei uma fala dela maravilhosa, né? Que ela diz assim, que o mais importante da minha briga é lembrar para as pessoas do valor delas. E eu vou... E eu quero sempre... Olha que legal isso para a gente, né? Se motivar e continuar, né? Ela falou, o quanto eu puder, eu vou sempre lembrar de todas essas pessoas que têm o seu valor. Sabe por quê, Izzy? Quando você sabe do seu valor, quando você se conhece, nada te preocupa, nada te derruba. É a história da banca do distinto, né? Tinha o valor e a pessoa vai lá, não, joga para baixo, joga para baixo, e a gente não pode, né? A gente precisa dessa autoestima. Em homenagem à Nina, eu vou fazer Feeling Good. Vamos lá. Vamos para a gringa. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze, breathe, and on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. É um trecho, né? Do mundo que ela imaginava, né? De todas essas coisas, de se sentir bem, né? Que a gente estava falando que o Sérgio também falou, né? É uma música de que ela interpretava uma das mais felizes, né? Porque ela é um protesto total, né? Sim, sim. Ela que sofreu na pele, né? Também, o fascismo. Sim, sim. A luta pela dignidade, né? Que é uma coisa muito forte na obra dela. Você precisa... O amigo ouvinte aí, a gente sempre fala de música brasileira, mas tem músicas, né? Que não são brasileiras, mas são sensacionais. A linda Simone é uma música. É, é mundial. A gente fala de estudar um pouco sobre a cancioneira da linda Simone, né? E a história de vida dessa mulher, né? Que é sensacional. Quem me lembrou também, que é legal, né? A gente lembrar as artistas nossas, né? A Maíra Freitas, filha do Martinho da Vila. Meu Deus! Eu fui assistir um show dela aqui em São Paulo, e na biblioteca, né? Na Mário de Andrade. Foi maravilhoso. Ela fez um show L piano, mas ela destruiu o piano. Eu falei, ó, Maíra, vou precisar trocar esse piano. E é interessante, me lembrou muito a Nina, né? E tudo que ela passa ainda, a gente fala, poxa, é uma luta geral, geral, total. E ela se afirmar, se reafirmar. E tudo isso ela foi passando pela música, virou um show maravilhoso. Porque a Nina, ela fala de Leandro Piano. Então é um talento, assim, uma loucura. E a Maíra, nossa, que show maravilhoso. Como a gente tem essa... Eu acho que é isso que o Sérgio falou também, né? A gente reverte, né? Porque dá uma força e a gente vai mais firme na luta, né? É, deve ser isso. Pelo menos a gente reverte, né? Quem pode reverter, quem não é achatado total, né? Com certeza. E eu acho genial, né? O compositor, o cantor, o artista, que consegue, né? Não só ser ele um compositor e um cantor, mas também fazer um movimento social. E aí, permitam falar do Zeca Pagodinho, né? no programa, né? Sobre ele, no sítio dele de Xerém. O cara tem peixe, distribui hortaliça, tem cavalo, tem ovelha. E ele, uma generosidade sensacional, né? Em relação a isso. E, sei lá, na Bahia, lá o Carlinhos Brau também, né? No Candial. Sim, todos atentos, né? O bairro do Candial é hoje uma delícia de ir, bonito, interessante, tudo. E também agradece, assim, ao Carlinhos Brau, com o movimento da Chimbalada, com... Eu acho que o artista, enquanto consegue fazer esse movimento social, tem que ser tirado do chapéu e valorizado, né? Porque a obra dele é além dele, né? É da sua comunidade. É, exato, a sua comunidade, a favor da música, o efeito que ela faz, não é uma coisa só pessoal, né? A gente já é feliz quando a gente passa pela gente a música. Então, por mais que, né? A Virginia estava ali cantando, eu vi ela, sabe, curtindo. Passa, já é cura. E depois vai para fora. É isso. Eu me lembrei... Tem essa generosidade do Zeca, eu não lembro se vocês lembram também, quando teve uma enchente, ele foi pessoalmente ali salvar, né? E ajudar toda a comunidade. Aquele quintal do Zeca, parece que ele está se divertindo, ele está se divertindo, é claro, mas ele mostra todos os compositores, ele dá visibilidade a quem fez aquelas músicas que ele canta, né? É muito legal esse quintal dele, né? O quintal do Zeca. Porque vai, nossa, esse é o compositor de tal música, todas as que fizeram sucesso com ele, ele quer mostrar, ele quer dar, né? Aquela luz, o brilho. É muito legal. E quando você vê, você está assim, né? A pessoa está ali embalada pela música e não sabe o que ele está revolucionando, né? Música é música, por isso que eu falo, música é um grande poder, né? Que vai embalando e a gente não sabe o que está indo, né? Por isso que é a primeira a ser atacada. A arte, né? Música, a arte, né? É revolucionária. É revolucionária. E você falando aí, Sérgio, você vai falar alguma coisa? Eu queria complementar essa... A música que a Izzy cantou e o que você falou também, como soma quando um artista, ele faz coisas para reverter uma situação que a priori, ou faz parte do seu passado, ou mesmo que seja atual, que ele sofreu de alguma maneira, mas ele reverte, faz uma música, transcende aquele momento triste de racismo e tudo mais, e aquilo fica eternizado. Então, eu lembrei agora, Izzy, que, se não me engano, você participou do disco geral do filme, Tio G. Não, eu não, não, não. Menina, eu tinha certeza que você estava, que saiu quando eu disse, olha... Eu lembro de algumas lives que a gente fez tantas, mas do disco, não, não. É, que saiu... Tio G. Maravilhoso. Geral do filme, aqui, viveu muito no Bixiga, aqui em São Paulo, e aí tem uma música que eu gravei lá, que ele relata uma situação que ele viveu na infância, durante uma procissão, que vem da Igreja Católica, e tinha as crianças vestidas de anjo, né? Então, eu vou cantar um pedacinho para vocês. Ah, legal. Batuque de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse, vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora, mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo, ouviu-se a voz do festeiro, no meio da multidão, menino preto não sai aqui nessa procissão, mamãe mulher decidida, ao santo pediu perdão, jogou a minha asa fora e me levou para o barracão, lá no barraco, tudo era alegria, nego batia, nasabumba e bogemia, Lá no barraco, tudo era alegria, nego batia, nasabumba e bogemia, Geraldo Filme! Bonito, né? Que bonito! Que bonito! As histórias, né? As histórias reais. Nossa, que legal! É, bem bacana! E esse disco, né? Saiu pelo selo Sesc, e tem 20 cantoras, né? negras, cantando... Até vou ouvir lá, mas é, eu soube, a gente acaba passando, ouviu alguma coisa, não tinha ouvido essa que você gravou. Pois é, mas a gente conversando, me veio uma certa familiaridade que você estava, tinha quase certeza que você estava no dia. Que bom, que bom! Ah, é aquela história, né? Sempre está, sempre está, porque é uma especialidade, a gente mexe com isso. Então, eu acho que fortalece mais ainda, Sérgio, quando um artista, de modo geral, não só os cantores, né? Ele tem essa mensagem social, vem junto com o canto, vem junto com a dança, vem, eu acho que movimenta uma coisa maior, a projeção é maior, porque muitas vozes precisam ser ouvidas, né? Muitos cortes precisam ser lembrados. Então, o artista, ele é privilegiado de estar num palco, né? De poder se expressar, mas ele pode honrar essas pessoas que não têm acesso a esse espaço que nós temos, né? Então, eu acho, quando um artista tem essa consciência que a voz é bonita, que ele está cercado, ele está bem vestido, mas o que ele está passando para essa família? Que mensagem, né? Não só um entretenimento, eu acho que ganha mais força. Exatamente, exatamente. Quando a Isigorda falou da Dolores Duran, da música, né? Que foi feita pelo Billy Blanco, para ela, para falar da situação do racismo, eu me lembrei muito da Carmen Miranda. Ela sofreu, né? Ah, eu também lembrei. Ela fez sucesso lá na gringa, né? E aí as pessoas começaram a ofender a ela, né? E eu lembrei da canção dela, que o Caetano gravou, um circulador, né? Ao vivo lá, ao circulador, e mostrando, relembrando isso, né? E é uma página muito interessante da história do Brasil, né? Que é a canção que, na realidade, foram dois compositores, o Luiz Peixoto e o Vicente Paiva, fizeram para a Carmen Miranda cantar. Dar a resposta. Que era uma espécie de resposta ao povo brasileiro, né? Sobre se ela realmente virou americana ou não, né? Que é mais ou menos assim, permita aqui cantar também. Disseram que eu voltei. Por favor, por favor. Me disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica e não suporto mais o braque do pandeiro e fica arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí um certo zuzum-zum que já não tem um olho, ritmo, nem nada e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca ela ouviu. Enquanto eu vou ao Brasil na hora da comida, eu sou do camarão e estofadinho com chuchu. Com chuchu! Maravilhoso! Muito, muito. Agora, Sérgio, eu não sei muito bem, mas talvez ela tenha tentado bastante aqui no Brasil ter uma projeção. Aí quando acontece lá fora, você vê como o ser humano é contraditório, aí mete um pau. Aí ela teve que fazer uma música pra dar a resposta dela a esse país que julgou dessa maneira. Muito bacana. Eu tenho histórias que a gente nem abre muito, mas nossa colega aqui da nossa música, quem conhece sabe da história, mas que ela até sentia uma certa... Ela estava com crise de pânico de tanto pegar avião e fazer show fora. Olha lá! Porque era cachê, era sendo valorizada. Tinha uma fase também que não estava tão boa aqui. E ela começou a entrar numa assim, ela teve que fazer terapia, ficou agora, está aqui no Brasil. Maravilhosa, maravilhosa, sou muito fã. Mas estava assim, já sofrendo, porque falando, não aguento mais, estou com aquela crise, como se parece que eu sou uma exilada. Parece que não posso fazer show aqui. Olha, é cada situação. De quem você está falando isso? Não vou dizer o nome, porque é uma coisa muito particular. Até soube através de músicos, que ela estava assim. Então, quem souber, ou então, como diz nosso amigo Gil, procure saber. Procure saber. Mas, maravilhoso, não vou abrir aqui, posso falar assim, fora. Tranquilo, tranquilo, eu achei que você tivesse falado, eu não tivesse escondido. É, preservar, talvez ela até fale isso um dia. Ou seja, o sucesso alheio também, se você não está bem resolvido, incomoda. Exato, exato. E valorizar mesmo, questão de valorizar, valeu de laxão, cachê. Aí, quando vê, está só fazendo coisa fora, fora, eu não aguento mais, ou eu fico lá, ou eu venho para cá. É louco, não é? Se sentir exilada. Que louco. E, às vezes, superficialmente, você julga assim, mas você não sabe a trajetória, por que ela foi para o outro mercado. Até quando eu fui saber dessa história, eu falei, meu Deus, para mim era um sucesso tão grande. E você vai ver, ver de perto a história, não é? Então, é história mesmo com a gara. E, na verdade, cada artista, eu não sei, para mim, da minha trajetória, da minha experiência até aqui, como cantora, como intérprete, depois veio também, que eu adoro, que eu sou atriz hoje, eu tive algumas experiências muito boas. E a gente tem que tomar cuidado, quando eu gravei meu primeiro CD, chamado Batuque, Sérgio e Izzy, aí as pessoas começaram, eu lembro que ele vendeu 20 mil cópias, que para mim foi estrondoso, assim, em 1997. E todo mundo falando assim, agora vai, nossa, vai estourar, é um sucesso, eu não sei o que lá. Quando você é mais nova, você até embarca nisso, não é? Hoje em dia, gente, sinceramente, para eu dormir em paz e ter dignidade, é eu ter trabalho. Isso, para mim, é sucesso. eu tente ter shows ou eu estar atuando numa série ou numa novela, todo mês eu tenho trabalho. Isso, para mim, é sucesso. É. Aliás, o que o disco leva, porque a gente grava para poder fazer o show, não é? Essa história, ela vai trazer o show, não é? É, mas essa coisa é um pouco mega, assim, sabe? De você não poder sair mais na rua, eu adoro andar de ônibus, eu vou para o meu... Também. Então, não é uma coisa... E eu sei, eu sinto que eu tenho um respeito do meu público, as pessoas ainda estão me descobrindo, eu acho demais, Izzy. É, é, nossa menina, onde você estava? E eu canto profissionalmente há mais de 40 anos. Isso a gente ouve mesmo. É, eu vi recentemente na Caixa Cultural São Paulo, fiz, em um centenário de Paulo Vanzolini. E aí, pessoas que não me conheciam. Eu acho fantástico, eu não fico ofendida, porque eu estou sempre sendo descoberta, sempre vem um sangue novo, me conhecer, conversar, acessar as minhas redes sociais para saber de mim, né? Isso é muito instigante para você continuar fazendo o melhor que você pode e ficar em paz. O sucesso para mim é ter alguma agenda, todo mês, sabe? Trabalho. É legal você passar isso, Virginia, porque você conseguiu manter uma saúde mental boa. Hoje eu levanto, hoje é o primeiro dia da minha vida. Eu penso assim também. Mas muitas, a gente sabe que muitas das nossas sucumbiram, pararam no caminho, não tiveram toda essa saúde. e é uma luta todo dia, né? Então, você precisa ter, sim, esse... Nem que você procure alguém da sua, uma comunidade, precisa ter esse apoio, porque nem todo mundo tem isso. Eu aprendi também, com o tempo, eu aprendi que essa minha força, esse pensamento que você também tem, fico feliz, né? Tanto que você está aí, porque você tem esse pensamento, essa saúde, poder, para poder se manter, né? Isso, eu falo, essa minha saúde mental e física, eu diria também, ela é presente porque eu fui atrás de ajuda, de coisas que me precisassem entender como pessoa, sabe? De ver que está, tem alguma coisa além desse sucesso louco que a gente vê as pessoas, a comparação é um veneno para o ser humano, gente, você entra no Instagram que é uma coisa ilusória, as pessoas falam, nossa, olha a agenda que ela publicou, se você não tem uma comparação, aí ferrou tudo, desculpa a palavra, porque cada um tem a sua trajetória, tem o seu jeito de ficar na paz, né? Mas, eu não me fiz sozinha, eu fui atrás de autoconhecimento, de ajuda, da minha espiritualidade, para eu me manter, assim hoje, né? E eu vou fazendo as coisas e para mim é um prazer, esses três dias que eu fiz na Caixa foram de uma gratidão imensa, as pessoas indo lá e reverenciando o Paulo Vanzolini, que é esse artista tão emblemático, Ele é cientista, era cientista e também boêmio, fez essas canções icônicas, como Ronda, Volta por Cima, né? Então, se mantém com a mente serena e se você não está conseguindo, peça ajuda de profissionais, de grupos que possam te apoiar, porque esse mundo é assim, é transitório, é tudo efêmero, se a gente fica assim, ah, eu quero meu disco esse ano, se não saiu, não saiu, talvez vai sair o ano que vem, que vai ser o novo de você. Sérgio está doido para falar, porque quando vem a gente... Sérgio fala, não é você? É um dos maiores trabalhos como trabalhadores de saúde mental é tirar o preconceito, né? Em relação aos problemas de saúde mental, é uma das grandes batalhas, Tem até um nome isso, chama psicofobia, tem pessoas que têm raiva e, sei lá, e que pensam, né? de quem tem algum transtorno mental, alguma coisa assim, é um indivíduo que não pode existir, isso é psicofobia, e a gente tem que combater isso, porque às vezes isso acontece até dentro da família. Sim, é muito. Sérgio, porque tem a crença ilusória, alguém procurou um psiquiatra, um psicólogo, é louco. É. Sérgio. Doutras não dizem que a gente é louco, porque trabalhadores de saúde mental que é louco. E a ideia é não enlouquecer, né? Para não enlouquecer. Para não enlouquecer. Sabe por quê? Porque eu fiz análise, eu fiz terapia, muitos anos, eu estudei muito e eu estou aqui com o suposto saber e com saber. Então, é importante a gente poder falar isso que você falou, que eu achei sensacional. Obrigado pelo seu depoimento, porque as pessoas precisam buscar ajuda. Quem está sofrendo, busca ajuda, tem sempre alguém para ajudar. e essas pessoas que podem te dar um ouvido bacana. E a música e a arte é uma forma de expressão e uma forma de alento a esse seu sofrimento. Então, citamos aqui alguns, a Dolores Duran que sofreu racismo e aí o Billy Blanco foi lá e fez uma canção para ela cantar. falamos do compositor que você falou, Virginia, que eu esqueci o nome. Geraldo Filme. Geraldo Filme, é. Fez a canção. Falamos da Carmen Miranda, que os dois compositores fizeram uma música para ela cantar. Mesmo a Clara Nunes, Sérgio, com aquela vestimenta dela quando ela assumiu as religiões de matriz africana. Era chamada superficialmente a macumbeira, não sei o que, ela vai se rever. Ela vingou até hoje. É uma das cantoras mais conhecidas mundialmente. Nossa, me arrepiou agora. E o que ela cantava, cantava de tudo, mostrava o Brasil. Exatamente. Foi uma bacana, mas infelizmente a gente tem que terminar. Ah, não, vamos continuar. Foi finalizando. Um agradecimento muito apertado para você, Virginia, para você, Izzy. Eu também agradeço muito. Foi delícia. Foi uma delícia, passou assim voando e se eu não estivesse com o cronômetro aqui, eu nem ia perceber que tinha passado. Muito bom. A gente agradece muito a participação de vocês. A audição, você ouvinte ou o espectador do YouTube, do Facebook, e a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil atual, amigão. e não deixe de ver, porque vocês estão vendo, só vem coisa boa, só vem convidado bacana, dá papo gostoso, que passa rapidinho. Então, a gente fica por aqui. Esse programa aqui é a produção da Denise Souza e o Fábio Balvinho na sua edição de som. A gente fica por aqui. Então, semana que vem tem mais Sarau Brasil atual. Obrigado, dá um tchau, Izzy, dá um tchau. Obrigada, Virginia, obrigada, Sérgio. E a gente chama para fazer o show. Oi? Para fazer o show da Viva. É, dia 20 de novembro, estou no Blue Note, já convido, né, Virginia, Sérgio, todos os espectadores e ouvintes para a gente estar lá, para a gente se conscientizar, para perdurar por todo o ano, né? E no próximo, vamos ver, vamos combinar aí um rainha, se você fazer uma participação, tá bom? Tá bom, agradeço. Tchau, Zé. E um parabéns para esse espaço. Maravilhoso.